O corpo de Teresinha de Amorim Campos, mãe do pastor Jaime de Amorim Campos e do ex-jogador Jorginho, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, foi velado e sepultado nesta quinta-feira no Rio de Janeiro. A cerimônia reuniu dezenas de pessoas, entre elas autoridades, líderes e membros da Igreja Internacional da Graça de Deus. O sepultamento de Dona Teresinha foi realizado no Cemitério Jardim da Saudade, localizado em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela faleceu na última terça-feira, aos 93 anos, em São Paulo. A mãe do pastor Jaime de Amorim Campos estava internada no Hospital Sepaco, no bairro da Vila Mariana, região centro-sul da capital paulista. Nascida no Rio de Janeiro, Dona Teresinha foi a grande responsável pela libertação e conversão de seus familiares. Mãe de sete filhos, Maria Elisa, Sandra Maria, Rosemary, José, Margarida, Jaime e Jorge, ela passou por grandes batalhas. Após o falecimento de seu marido, trabalhou muito para sustentar a família e se empenhou na luta contra os vícios de dois de seus filhos. Ela conheceu o evangelho através do missionário R.R. Soares, que ainda jovem e iniciando o ministério, a ajudou a seguir na palavra do Senhor. Batizada pelo pastor Jaime na década de 1980 na Igreja Internacional da Graça de Deus, ela dizia o quanto era emocionante ter sido batizada por um filho liberto do vício do alcoolismo. Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens em uma cerimônia marcada pela adoração a Deus e pelos louvores, alguns deles os preferidos de Dona Teresinha. O filho Jorginho, treinador de futebol e ex-jogador da seleção brasileira, campeão do mundo em 1994, fez um relato emocionado a respeito da mãe. Foi a pessoa que deu início a toda a família conhecer a pessoa mais incrível, mais fantástica, mais maravilhosa, mais simples, mais amiga, mais perdoadora, mais tudo na minha vida, na vida de todos os meus irmãos e na vida da minha família. Já o pastor Jaime de Amorim Campos lembrou dos últimos momentos ao lado da mãe. Cinco dias antes ela sentou, andou ali, então eu falei, mãe, é só uma fisioterapia, você vai andar mais. Vou ter a paz, porque ela é despedida mesmo. Então, pessoal, obrigado pela vida da Terezinha e vamos sepultar todo mundo dando a volta da vitória. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pessoal, agradeço. Terezinha está no céu. Obrigado, Jesus, pela vida dela. Glória a Deus. Obrigado.